As condições com que a Brap e os fundos de pensão interagem com o mercado e a sociedade mudam dinamicamente. Daí a importância de conhecer melhor o significado dessa transformação. Nós estamos aqui com Alexandre Diogo, presidente do IBRC, Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com Cliente, que mediou a apresentação da edição 2016 da pesquisa Raio-X da Previdência Complementar. Alexandre, de 2012, primeira edição da pesquisa Raio-X, para 2016, qual foi a mudança mais significativa nas condições de atuação da Brap e dos fundos de pensão? É importante a gente falar uma coisa, não só eu fui moderador do painel, mas o instituto que eu presido foi o instituto que fez o suporte técnico para a realização da pesquisa nessa edição. Então eu queria dizer duas grandes diferenças e uma estabilidade que me preocupam. A primeira diferença é que a gente efetivamente esse ano teve um trabalho com foco em regularidade estatística. Então a gente teve lá uma pesquisa com 95% de nível de confiança, com 6% de intervalos de confiança, que é nível de erro, margem de erro, então é uma coisa bastante relevante. A gente efetivamente tem, não que as outras não tivessem, mas a gente agora tem mensuradamente uma pesquisa com valor estatístico. Então isso é importante, é uma mudança relevante que a gente trouxe aí para a Brap nessa parceria com o IBRC. Uma mudança que preocupa bastante é que o perfil da alocação dos investimentos, ele deu uma grande mudada devido a, principalmente, ao cenário que a gente vive hoje. A gente está colocando muitos ovos numa mesma cesta e isso é uma mudança preocupante. A gente tem aí a grande maioria dos fundos investindo especificamente em renda fixa. Esse é um diagnóstico que foi feito e a expectativa de 12 meses não muda muito. Então há um pouco de pessimismo aí no setor. Outra coisa que chama a atenção é uma coisa que não muda. Desde 2012 para cá, a gente tem aí o percentual de adesão de participantes se mantendo estável. Quatro anos, nada mudou. Quatro anos, mudando muito pouco, praticamente. O nível de mudança é de 0,72 pontos percentuais e isso não faz tanta diferença e aí denota grandemente um desafio para o setor. Um desafio de conseguir fazer com que o nível de adesão, é preciso notar que essa adesão já é alta. Se a gente for olhar os fundos públicos, está em torno de 90% e os fundos privados em torno de 80%. Já é uma adesão alta, uma adesão bastante razoável no nível internacional, mas com grande oportunidade. Então a gente está com essa possibilidade de fazer, melhorar a questão da adesão de participantes aos fundos, principalmente nos fundos privados. E outra questão que também não mudou e que também está muito alinhada com isso, é que a gente percebe que os fundos não têm a expectativa de mudar a forma de captação de novos participantes. Desde 2012, a forma de captação é exatamente a mesma. A gente vem vendo essa persistência. E a busca por novos mecanismos vem caindo. Saiu de 70% para 48% dos fundos que têm buscado novos mecanismos para atrair novos adeptos, novos participantes. Para pegar essa garotada que é entrante nas empresas patrocinadoras, que já é um desafio, porque essa garotada já tem uma não cultura de previdência, aliada à questão da jovialidade que mesmo ninguém pensa em futuro. Então essa conservação é preocupante. Mais do que as mudanças, a conservação. Essa forma de manter igual. Alexandre, aproveitando que você falou em oportunidade. Hoje há oportunidade para o fortalecimento da credibilidade da previdência complementar? Muita, muita oportunidade. Como eu já introduzi lá, na parte anterior, hoje a gente percebe que os fundos de pensão estão, desde 2012, trabalhando da mesma forma na busca de novos participantes. Estão agindo com campanhas, com e-mail marketing. A gente tem aí uma mudança estrutural no mundo, muito importante. O mundo hoje é digital. Então o mundo hoje é digital, os entrantes nas empresas patrocinadoras, eles têm outra perspectiva, eles se comunicam de outra forma e os fundos de pensão continuam se comunicando de uma forma ultrapassada. Então a gente precisa, e tem uma oportunidade enorme, diagnosticada pela pesquisa, de mudar a forma de se comunicar com esses entrantes. De mudar a forma. Então a gente tem a questão global, natural, da forma de comunicação e a questão conjuntural específica nesse momento no Brasil. A credibilidade específica dos fundos de pensão nesse momento no Brasil. Então é preciso não incrementar estratégias. É preciso rever estratégias. É preciso mudar. Não adianta você incrementar alguma coisa. Vamos botar uma coisinha a mais. Vamos fazer as campanhas um pouco mais bacanas, fazer as campanhas mais web. Não é isso. É preciso mudar estruturalmente a forma de falar com esse público para a gente conseguir garantir a questão da credibilidade que está abalada nesse momento. Alexandre, então muito obrigada pela participação aqui, pela presença. E até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho